Mas ele pergunta para os filhos da casa, vocês querem ter intimidade comigo? Vocês querem ter intimidade com o Espírito Santo? E tem pessoas, irmãos, que estão enfrentando um grande problema dentro da igreja Um grande problema Porque é uma coisa Uma coisa é eu fazer a minha vontade E outra coisa é eu fazer a vontade de Deus Quando Jesus disse que a árvore que não dá fruto é cortada Eu fiquei pensando, por que Jesus não dá oportunidade a essa árvore de dar fruto de novo? Ou de dar fruto sendo que essa árvore nunca deu? Por que que essa árvore não pode ser cuidada? Por que que é Mateus 7? Por que que essa árvore não pode ser? Aleluia, recebeu uma nova chance? Mas não, a Bíblia diz que se não der É cortado E é vítora E é vítora